Nordica Velocardão Uma habilidade que eu não sei, será que ela passa por aqui? Vamos lá. Aqui tinha aquele guardião, que a gente já colocou a parada aqui no lugar, mas tem que ir lá, o que a gente já errou é já essa parada, já fez, então olha a coisa que a gente tem que fazer com ele. Mills Brown, muito obrigado pelo follow, irmão, tamo junto, thanks for the following, my friend. Aqui em cima não tem nada. Aqui é o outro guardião que a gente colocou no lugar. Aqui, tá no lugar também já. Aqui em cima não tem nada. Eu acho que a gente terminou a dungeon. Vamos lá pra parte da saída, vamos ver se mudou alguma coisa lá. Ela tem uma sala, é uma room lá. Lá vamos nós de novo brigar com a escada. Não tem nada que a gente saia. Essa ausência de música... Não tem nada que a gente saia. Música Dragon Quest, Dragon Castle Caverns. Certo, terminou aquilo aí, mano. Deixa eu abrir outra próxima. Ah, eu devia ter descansado Ah, que pariu Bom, eu tive que sair descansando Tu pegaça dois períodos Cuidado, daqui a pouco vai acabar outro capítulo E a gente não mandou nenhum brother pro Jim Passamos três períodos pra nada Não, três pra recuperar a vida Era pra ter sido só um, mas foi três Salvado E depois a gente sobe e explora o outro E aí três, né? E aí três, né? E aí? Você vai no Dragon Castle, sei lá o que É uma caverna que tem uns peixe Sai como eu amo os videogames E a lógica deles Olha, o bicho desvia Cara pessimista, talvez ele fala A próxima vez pode não ser A gente pode não ir tão bem Tá jogando o Darkest Dangle? Tá jogando o Darkest Dangle? Tá jogando o Darkest Dangle? A gente vai no Dragon Castle, mas... Você vê quando eu bato os bichos Bate nos bichos, às vezes caiu umas bolinhas Essa bolinha volta até um caninha Dessa vez eu percebi que caiu na gelanda E apareceu uma luz verde lá Não sei se recupera um pouco da vida dele Olha lá Vai até a gelanda agora não aconteceu nada Não aconteceu nenhuma luzinha Isso foi até a gelanda agora Olha, duas bolinhas Vamos lá pra gelanda também Alguma skill que ela tem Vamos olhar depois Nossa, ela é o meu melhor DPS Oh, MPS, né? Vamos precisar de distribuir mais dano Eye of Heaven O que seria Eye of Heaven? Uma gema que habilita o usuário ver as áreas Que eu ainda não... O famoso mapa Quando eu descansei, reviveu aquele maluco? Reviveu nada Não entra pra reviveu ele Ah, deixa um grandinho aí É, ela tem duas camadas só Pelo menos Duas layers É, ela tem duas camadas Minha novela Amparion Se eles concentrarem o ataque num personagem meu só, é mais inteligente pra eles, porque eu só consigo contra-atacar um ataque por turno E eu sou o primeiro pelo jeito, então se meu carinha tiver Fenty, que voltava agora, eu perco a oportunidade Ah, mesmo assim, é um ataque por turno e é o primeiro só que eu posso dar counter Tanto que eles deram lá em cima no da lança E eu... Counterei, depois não pude counterar embaixo Vamos ver o especial dele como é que é Justice String 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 danos de mais ou menos 57, 59 de média 10, 11 5, 5, 6, 7 de dano, sei só dele Bom Ah não, vou pegar nas costas Ui, é quase T cách listo 5, 5, 2 mês... Ondegrama O O que vậy ? 1,95, 5, 6 ou 6, 8, 17 e 8, 17 e 8, 19 e 13, n essent pollution yah O ataque da princesa lá é o único que enche a barrinha de novo para eu combar com outro especial. Então sempre que eu precisar de muito dano em um bicho e eu ativar o especial é bom ativar o dela. Que aí eu consigo dar os 4 golpes mais 2 especiais. Os bichinhos estão morrendo, cara. Pouca vida, hein. Ah, perdi um contra-ataque. Acho que agora ele morre, né? Nossa, não. Agora não precisa ser um contra-ataque. Que merda, perdi meu carinho mais forte. Bom, também é só reviver. Eu tenho um item aqui que é vida. Mas podia não ter. Puta, ele ia aumentar e leve ainda agora. Mas eu tenho XP pra... Tá aqui. Isso aqui é viver. Beleza. Posso... Tinha alguma coisa que eu deixei aqui. Ah, era distribuir a experiência. O Arningrin. Pra ele aumentar de level junto com os outros. Eu tenho um pêro... E essa é uma coisa que eu lovedo. Eu estou parando. Eu estou parando. Eu estou parando. Eu estou parando. Mas eu nunca vi lasceri! Puta merda! Bravo! Pô, caiu um item. É, o dele e o da Valkyria quase enchem a barra de novo. Garngrin, o da Lennard, do Loffer. O golpe dele tem que ser o último, porque ele joga o bicho pra trás e aí depois a Valkyria não acerta, que a espada dele é curta. Ó. Olha, o bicho veio contra-atacar. Eu acho que aquela hora foi um contra-ataque dele. Em cima do ataque dela. O bicho foi isso, né? Vou testar no próximo ataque primeiro com a lança e espero pra ver se o bicho vai pra trás ou não. O que vem aí? Eu nem vi quem tem que ver. O que vem aí? Eu nem vi quem tem que ver. Comenta ela pra ela virar... Comenta. Comenta ataque e diminui hit. Ô saco! Não sei qual ano de ataque. Agora está. O que é isso? Tem um bug aí? É, a vida nova também abaixo. Esse Fenty é famoso Stun, né? Uma Stunada no bicho. Desce o céu, não tem como moda de frente. Vai dar turno que ele... Vou aproveitar esse turno que eu posso... Matar com todos, para matar o outro, né? Porque esse aqui eu consigo matar sem a... Janum, Balaja, Nemba. Esqueço não. Janum, o bicho não pode fazer, né? Esse aqui eu consigo matar com um golpe só. Pizarro dos quatro. Um grande abraço. Cabecinha. Ahem. Ha! Você pensou que poderia me derrotar? FilipasFlip, obrigado pelo host, meu amigo. Muito obrigado pelo host. Muito obrigado pelo host. Muito bem-vindo, seu host. Muito bem-vindo a galera que vem aqui para o nosso canal. Pelo FilipasFlip, pelo 8Bucket3T, pelo Shadowp9, Anconcon e SkillSquare Game. Tô com os caras parceiros. Uh oh! Uh oh! We may be in trouble! Oh, oh, ai, ai Não vai, tipo Bravo Cara, esse First Aid ali é pouco heal, né? Tipo que nem quando dá muita cinquenta e pouco, sessenta Mas quando os bichos não focam o carinha que está atacando Porra, num turno ele pode ganhar cento e cinquenta, cara Se os três dão um First heal nele Se eu tive que endividar um golpe deles Nolificam o dano deles Do you think you could defeat me? Fresh meat Um tem um moço do Poison ainda? eu falo aqui né Silver Knight e uma ah esse é o Poison fica depois da batalha ou não mas não consegue usar item dentro da batalha esse aqui que teoricamente curaria Poison o Poison deixa vai é pra onde a gente ta indo a gente ta subindo pela primeira camada ali tá depois a gente vai pra parte de trás o mapa esse mapa é o mais Metroidvania de todos que eu já todas as DG que a gente foi esse é o mais Metroidvania e o não então teoricamente agora a gente só desce tem um negócio ta final pra direita depois a gente volta oi é que aconteceu no bicho bom a gente volta e desce Eita, o outro foi buscar o bicho lá atrás, piada, e ele ficou lá atrás, tontão lá atrás Eu não vi até agora, foi tipo um golpe crítico, não deu nenhuma animação ser uma corzinha diferente no dano, nem nada O bicho desviou no meu contra-ataque, foi assim A decisão de contra-ataque, as vezes é a diferença entre você matar o bicho em 2 ou 3 turnos Caralho, ninguém ta apanhando hein O Lawfer ta com menos vida que ele, porque o total do Lawfer é menor que o dele Esse atualmente eu acho que o Lawfer ta com mais vida que ele, porque ele ta laranja o Lawfer não Deixa eu dar um contra-ataque nela agora Olha lá, não dá um contra-ataque O bicho não é espada desse tamanho, e quer dar soco nos bichos? Aí não vai alcançar mesmo Mas eu não to tomando E achei que ele tava dando soco, porque ele não tinha nenhuma espada equipada, mas... Não A animação dele é um soco Curto alcance pelo jeito Regulando ao ponto Qual a passo Brigaaa De mim Buddy Fala Fala Se ele tivesse tacado normal, a gente tivesse contra-atacado, tem a hora de contra-atagar também, porque se eu contra-ataco no começo das bolhas dele, eu tomo dano, por exemplo, das últimas bolhas que ele solta. Olha que viado, olha lá, ele nunca tenta contra-ataque, serve só para não tomar dano, serve mais pelo dodge mesmo, se der um contra-ataque nele agora, a gente mata. A princesa lá ataca muito pouco, cara, muito pouco. A gelanda. Um abraço, peixinho. Beleza. Ganhei esse Quartz de Gen aqui. Outro CP mais 20. Outro CP mais 20. Não sei que tem pouco CP. Foi o outro que eu ganhei. Não, não. A gente já tá com o GORAS. Hum hum hum. Cara, tá acabando meus elixir aqui. Se tiver um boss aqui, vou ter que sair, descansar e voltar, gastar um período, gastar três períodos de novo. Então quando a gente vai para a parte de trás, que vai para cima, exatamente, a gente não vai para lá agora não, a gente vai para baixo. Ah, isso aqui eu acho que posso desnotar em ele, tira, é verdade, o que é que você faz lá? Ahm, Refreshing Smell, Banished, Secure, não, deixa o Poison Jam, não, errei, 4 de 4 ataques que eu tento acertar não. E aí, E aí? 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 Não me intercione. E aí? Agora, eu acho que isso está na 11biche. E aí? E. E aí? E aí? E aí? E aí? As animações do Furshade, ia ser mais rápido no começo, não é só tipo assim, habilidade de Furshade, de todos, aí pá pá pá, Furshade aí, os 4 assim, verdinho e tanto de Furshade, mas aí já ficam os 4 verdinho, tipo, os 4, 3, 2, o tanto que foi usado de Furshade e o tanto que recuperou né, é, salvava tempo, pô, mais um item pá nóis, item pá nóis, Fresh Meat Bixinha tá com pouca vida também né Achar mais Elixir, ou itens que eu possa transmutar em Elixir, em Elixir Dá esse bicho primeiro, porque esse bicho aqui ele dá poison né Friolence You still live? It shall be engraved upon your soul Not for too long Divine Assault Nibelung Valesti Nibelung Is it over? For too long Ops For too long I do I do I do I do I do I do Opa Opa Que roba Eu Opa 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 olha isso esse é o bicho mais perigoso na real e ele ainda desvia de um golpe olha lá, eu vou morrer, vai matar todo mundo a gelada não ataca, ela é a principal do EPS, nunca ataca ele não estava dando esse dano todo eu acho que é meio random assim, é um RNG de se o bicho ataca ou não porque esse daí não está atacando nada agora é só o que eu falei porque nas outras lutas tinha que de um bicho desse era um só e ele não atacou mesmo o que é isso? não é óbvio, ele dá 400 de dano por turno e ficou só... perdemos chat perdemos o lindo dá para usar item na batalha? que surra agora é melhor, eu estou sabendo estou sabendo é só